Conselho-Ministro, nebelidera o primeiro-ministro da Ormata Ngruak, aprova dotação orçamento temporária para o fulanzúlio remontante milhão de Ressin. Projeto de liberação apresenta o ministro de Finanças Fernando Hanjam. Ministro-Presidente do Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atetem, orçamento temporário para o fulanzúlio inclui mais pagamento para o empréstimo. Conselho-Ministro Mosch, hoje na prova, a deliberação Ida, de Bema, que apresenta, dizer, Conselho-Ministro, ralo de liberação, delibera, a apresentação, a informação Ida, Ressin, ministro das Finanças, com o abateto final, uma dotação orçamental temporária, ou DOT, para o fulanzúlio de 2020. Hoje, o ministro das Finanças, Rato, e o Conselho-Ministro, decidiu que concorda com o teto para a dotação orçamento para o fulanzúlio. A Bema fixa o valor de 120,7 milhões de dólares americanos, e ainda não incluiu o pagamento para o empréstimo. Entretanto, o oitavo governo constitucional usa a dotação orçamento temporária a rua russa fulanzaneiro do O-Rin-Loron. Antes, o governo aprova a dotação orçamento para o fulanzúlio, o montante milhão atos e dar resim, o valor de orçamento não é milhão tolo, o pagamento para o Nacroma 2. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN. A Bema fixa a dotação orçamento para o fulanzúlio do O-Rin-Loron.